Nossa estrela vem do meio dessa estradinha, onde mora a mangaba, o jatobá, no coração do cerrado brasileiro. Antes de virar árvore, o pequi sem espinho foi acalentado nessa maternidade, cuidado por mãos habilidosas, brincadeira de um canivetinho vermelho. O pequi sem espinho é pomposo, graúdo, com polpa bem superior. E na panela, o bichinho não dá pista nenhuma de que tem ou não espinho. Aviso que essa é uma reportagem que vai misturar ciência, pesquisa, mas tem mordidas de gente corajosa. Você trouxe pinça? Não trouxe nada. Como é que vai tirar o espinho? Eu trouxe só essa conversa do pessoal da Emateca que não tem espinho. Agora eu não sei devagar, não tem espinho, né? Você confia? Você confia? Olha a responsabilidade do pessoal da Emater e da Embrapa, hein? Tudo começa há 20 anos. A pesquisadora da Emater, Elaine Botelho, trabalhava na busca de um pequi que recompusesse a vegetação nativa do cerrado e fosse também fonte de renda para os produtores. Nessa busca, conheceu o Zé Carlos, o de camiseta azul, lá de cocalinho e seu amigo bigodudo, o Lázaro. Eles encontraram um fruto sem espinho na propriedade do Zé Carlos. Chamaram a doutora Elaine, que iniciou as pesquisas. Ela e o marido, o Ailton, fizeram clones com enxertos. Plantados aqui, na área 10 hectares, campo de trabalho da Emater, Goiás. Aqui estão as primeiras árvores. Está chegando a hora. Cadê a árvore desse pequi sem espinho? Será que ele é igual aos outros? Será que ele é mais lisinho, porque o pequi sem espinho? Está na hora de saber. Vamos lá. Vamos lá. Aquilo ali já é um pequi? Esse aqui. Esse aqui já é um pequi. Olha! Começando... Provavelmente está verde, né? Ele deve ter caído. E esse é o pequi sem espinho? Esse é o pequi sem espinho. Qual? Esse aqui? Esse aqui, ó. Com aquela... Marca vermelha. Preto e vermelha? É vermelho. É o pequi do Flamengo. É o pequi do Flamengo. É isso? A árvore é cascuda, troncos retorcidos, mas é igual aos irmãos espinhentos. Essas espécimes têm até 8 anos. Porque o pequi é originário aqui dessa região. O local de origem de uma planta é coisa que a gente aprende quando faz melhoramento genético. O local de origem de uma planta é onde estão todos os patógenos deles, seja praga ou doença. Então, é muito perigoso você plantar em monocultivo e ocorrer um ataque intenso de pragas e doenças. Resumindo, se você cresce com seus irmãos, você cresce mais forte. Cresce mais forte. Mas antes de enfrentar o campo aberto, as plantinhas ficam na maternidade. Um berçário onde a abadia trabalha com o seu canivetinho vermelho para pequenas cirurgias, com muita precisão e carinho. As hastes do pequi sem espinho são mantidas na caixa, com umidade. O clone é feito assim. Pega a haste do pequi sem espinho, da árvore, corta a camada externa, bem pequena aí, aparece uma janelinha, aonde surge a gema, que é esse brotinho. Então, ela é conectada no cavalo, que é o pequi com espinho, e é envolvida com uma fita plástica. Depois de 21 dias, corta o cavalo, tira a fita e o broto da nova planta, o pequi sem espinho, surgiu. São 500 enxertias por dia do trabalho da abadia. Agora tem que esperar uns 4 anos para ver se é isso mesmo que vai dar certo. É. Para ver se aquilo que você fez corresponde com a realidade. É verdade. E você está feliz fazendo esse trabalho? Estou. Está? Feliz. Você gosta? Gosto. Muito. É? Cortamos para que saia somente a gema do enxerto que a abadia fez. Essa geminha aqui é que vai reproduzir a planta sem espinho, exatamente como ela estava lá no... Como é que a gente sabe que deu certo a enxertia? É quando a gente passa a unha assim e vê que o tecido está verde. Mas bem de leve, né? Bem de leve e não pode ser em cima da gema. E vocês conhecem a flor do pequi? Olha que formosura, que estrutura linda. O João é diretor de pesquisas da Emater. Em novembro, a instituição vai distribuir mudas para os primeiros produtores. Agora, o produtor, aquele que está lá na pequena propriedade, acostumado com aquela plantação nativa, que extrai o pequi. Como é que ele vai ser convencido a plantar esse pequi sem espinho? Porque não pode custar muito dinheiro, né? Não. Vocês estão pensando nesse custo social também? Estamos, estamos, claro. É principal isso. A Emater não tem nenhum interesse econômico. Nós não precisamos ganhar dinheiro. Isso daí não é para ganhar dinheiro. Isso é o quê? Para manter essa pesquisa. Para que eles possam fazer em seus pontos, em seus viveiros, a reprodução desses pequis ali e ali distribuir, vender, comercializar para a população. A parte da terra, dos porquês da ciência, nós já falamos aqui nessa reportagem. Mas falta saber de verdade o teste num balão de ensaio feito de metal pesado, aquecido com lenha, sob os olhos atentos de uma doutora do fogão. A matéria-prima para o teste está garantida.